A paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Eu sou o irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil. Uma igreja oriunda de dentro da congregação cristã no Brasil. Esse vídeo hoje será feito para esclarecer fatos aos nossos queridos e amados irmãos que nos acompanham neste canal. Muitos irmãos, por não entender o todo e o projeto das igrejas, com a saída de dentro da congregação cristã no Brasil, então prejulga, faz um prejulgamento que saiu da congregação, ah, é a igreja de Jandira. Quando não fala assim, eles dizem, ah, é a igreja dos pecadores. Terceiro ponto. Eles dizem, ah, é a igreja dos desviados. Aqueles rebeldes que não aceitaram a sã doutrina da palavra e foram para essas igrejas aí fazer igual a congregação, mas lá são todos pecadores e andam com a vida toda atrapalhada. Não é bem desse jeito. Vou explicar para vocês em nome de todas as dissidentes. Se eu errar em alguma coisa aqui, ou eu não preencher alguma lacuna, ficar aqui aberto, peço que os irmãos ressalte, ressalva para mim aqui nos comentários, pois farei outro vídeo esclarecendo de uma melhor maneira possível. Em 1907, para resumir tudo, que o nosso querido irmão Cotinho, Itamar Cotinho, que é um historiador da congregação cristã, ele fez todos os seus relatos, colocou em pauta e documentou tudo o que vamos falar. Se você quer entrar no canal dele, entre lá e observe tudo o que ele fala sobre o nosso amado irmão, que antes era diácono, depois foi ancião, um missionário por nome de Luiz Franciscone. Luiz Franciscone, então, foi batizado em emersão. pela segunda vez. Na primeira, foi batizado por aspersão. Na igreja a qual ele atendia, teve um chamado de Deus para poder fazer, sim, um atendimento na obra de Deus, mas com o batismo certo, por emersão. Ou então, chamar todas as pessoas para vir assistir o batismo dele, e naquele dia batizou ele com uma leva de irmãos. E quem tem os resumos precisos, está aí na internet, só você procurar. Depois, esse nosso querido e amado irmão Luiz Franciscone, vem em direção da Argentina, também no Brasil. Em 1907, funda a primeira igreja por nome de Assembleia Cristã. Essa que eu vou deixar no vídeo. Jesus Cristo preparou, um canchário abençoou, e agora te convidar será. Amém. 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 Há os irmãos que são da congregação cristã no Brasil, acham que todas as igrejas fundiu dela. Mas não é bem assim. Sim, a congregação cristã no Brasil, que é a antiga congregação cristã do Brasil, foi sim oriunda. Veio, ou seja, veio de dentro da Assembleia Cristã, que outrora eram só reunidos em nome do Senhor Jesus. Então veio a Assembleia Cristã em 1907, meados de 8, 9. Quando chega aqui no Brasil, eles começam a se reunir em nome do Senhor Jesus. Agora, em 1910, forma então um povo, trabalhando na obra Reunidos em Nome do Senhor Jesus. Em 1935 e 1936, funda então a primeira igreja chamada Congregação Cristã do Brasil. Onde o então fundador e presidente da igreja não é aquele que se ia imaginar agora Luiz Francisco, mas sim, Luiz Pedroso, como está no documento. De 1936 até 1950, estava indo tudo bem, até que o nosso querido e amado irmão Lafayette resolveu, chamado por Deus, iniciar um trabalho chamado Igreja Renovadora Cristã. Então agora nasce a primeira dissidente de dentro da Congregação Cristã no Brasil, uma vez que o nosso querido irmão Lafayette foi cooperador oficial da Congregação Cristã no Brasil. Imagina o choque e a explosão daquela época. Claro que não tinha internet, então não ficou mundialmente conhecido, mas já deu para ter uma ideia de quando sai de dentro da Congregação, uma vez que há uma discrepância nessa conversa, porque a Congregação saiu de dentro da Assembleia Cristã. Claro que muitos vão negar esse fato. Mas contra fatos não há argumento, nosso querido e amado irmão Itamar Cotinho tem toda a documentação, caso você procure o canal dele, e eu não estou fazendo propaganda a ele, só estou ligando os fatos para você entender melhor. Depois disso, então, agora começa a surgir, então, um trabalho dentro desta nova igreja. Em 1952 nasce essa primeira igreja dissidente. Música Música Amém. Amém. Nosso querido e amado irmão Samuel Trevisan, João Marcos e Otoniel Ribeiro, três anciãos da cidade de Jandira, se desliga da Congregação Cristã no Brasil e monta um trabalho chamado Congregação Cristã Ministério de Jandira. Essa cresceu muito, mas se diluiu. E agora nós temos diversas igrejas dissidentes. Quando fala dissidentes, as pessoas não entendem muito e acham que é uma igreja só que governa todas. Não. Existem várias administrações e presidentes. Cada igreja dessa tem o seu presidente e a sua administração. E nós vamos falar aqui igreja por igreja. A segunda igreja agora é Congregação Cristã Ministério de Guarulhos, CCMG. Congregação Cristã Ministério de Guarulhos, fundador e presidente, nosso querido e amado irmão Augustinho. Congregação Cristã Ministério de Guarulhos, A terceira igreja é que o Senhor dá a graça de presidir pela Comunidade Cristã no Brasil, a nova CCB. ização Centro de Guarulhos, CCMG. Amém. A quarta igreja é a IPC, Igreja Primitiva Cristã, do nosso querido ancião fundador e presidente, irmão José do Egito. A quinta igreja é a CCI, Congregação Cristã Internacional do nosso ancião irmão José do Egito. Carlinhos de Uberlândia. O Santo, Deus te presente, seu licente, eu te honrarei. A sexta instituição, chamada Igreja, é da Congregação Cristã Nacional, CCN, onde atende como presidente e fundador, irmão Pedrinho. O Santo, Deus te presente, seu licente, seu licente, seu licente, seu licente, seu licente, seu licente. A sétima instituição e também oriunda da Congregação Cristã no Brasil é a ICC, Igreja Congregação Cristã, onde atende o presidente e fundador, nosso irmão Otoniel Ribeiro, um dos que saiu para a CCMJ, junto do João Marcos e Samuel Trevisão. A oitava igreja dissidente da Congregação Cristã no Brasil é a CCMP. Congregação Cristã Ministério do Paraná, quem é presidente e fundador, nosso irmão Paulo do Paraná. A nona igreja dissidente é a ASL, Assembleia Cristã Livre, esse nós não sabemos o nome do presidente. A nãoa igreja dissidente é a ASL, Assembleia Cristã no Brasil é a CCMJ, junto do presidente e fundador, nosso irmão Paulo do Paraná. A nãoa igreja dissidente é a ASL, Assembleia Cristã no Brasil é a CCMJ, junto do presidente e fundador, nosso irmão Paulo do Paraná. A nãoa igreja dissidente é a ASL, Assembleia Cristã no Brasil é a CCMJ, junto do presidente e fundador, nosso irmão Paulo do Paraná. A nãoa igreja dissidente é a ASL, Assembleia Cristã no Brasil é a CCMJ, junto do presidente e fundador, nosso irmão Paulo do Paraná. A nãoa igreja dissidente é a CCMJ, junto do presidente e fundador, nosso irmão Paulo do Paraná. Em 2010, CCA, antiga Ministério de Jandira, onde Samuel Trevisan é o presidente. Hoje, atual, Congregação Cristã Apostólica. A nãoa igreja dissidente é o presidente. A nãoa igreja dissidente é o presidente. A nãoa igreja dissidente é o presidente. Agora,undo, pastor, Bartóений 분위que. A nãoa igreja dissidente é o presidente. A nãoa igreja dissidente, simplesmente, atelandete. A notícia resolvações com o time de fun 회reiro,相 hö fram. Agora, ação, 16h inch lenta. Até Cumpunga. A節. O que é isso? O que é isso? O décimo primeiro também é CCA, mas, por sua vez, Comunidade Cristã Apostólica, presidente e fundador, irmão André Lima. O que eu fiz na tua vida foi só uma peneirada que doeu até em você, porque eu não quero que demônio nenhum coma na mesa da benção que eu estou estendendo. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação Cristã em Imbiúna. Presidente e fundador não está marcado o nome. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação. O décimo segundo lugar também é a Igreja da Congregação. O décimo terceiro dissidente da Congregação Cristã é a Congregação Cristã Eniel, onde o presidente e fundador é o irmão Santinho de Goiás. A Igreja da Congregação Cristã é a Igreja da Congregação. Décima quarta Igreja da Congregação é a Salvação é pela Graça. Fundador e presidente, irmão Andrezinho de Sumaré. E a décima quinta igreja dissidente da Congregação é a ICB, Igreja Cristã no Brasil, presidente e fundador Moeignal. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje as dependências, as humildes dependências de nossa igreja, né? A Igreja Cristã no Brasil. Vocês estão vendo ali ao fundo. Agora eu vou dar uma viradinha na câmera ou fazer uma outra filmagem. Esse é o salão que Deus preparou, meus irmãos. Vamos subir aqui no púlpito. Ainda precisa fazer uma limpezinha, né? Vim aqui mostrar meio na surpresa. Vocês vão encontrar alguma coisinha aí por organizar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. deixe nos comentários abaixo algum levantamento de igrejas que nós trouxemos aqui para você entender um pouco mais sobre as dissidentes. E não ver como é uma só igreja ou, ah, são todas iguais. Não. Cada um tem o seu presidente e a sua administração. Cada um tem o seu jeito. Cada qual tem a sua liturgia e o seu trabalho. Se identifique, fala qual que você gostou mais. Deixe aí nos comentários. Se você já conhecia alguma dessas. Ou se tem algumas outras que nós não conseguimos colocar o nome aqui. Ou alguns presidentes de algumas igrejas, qual ficou faltando. Por gentileza, nos ajude, coloque aqui e nós vem com o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.